Junto com o fim do mês de julho, terminou também o governador Valadares a celebração da semana que foi dedicada aos motoristas, um evento realizado na sede do Sérgio Senat, na cidade, estendeu as programações aos parentes desses profissionais. A gente acompanhou, pode balançar. Em comemoração ao dia do motorista, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte realizou neste fim de semana o evento Portas Abertas. A proposta foi conscientizar pelo bem-estar e qualidade de vida dos profissionais do transporte e também dos parentes. Todos os nossos serviços para o trabalhador, sua família e a comunidade utilizar, experimentar e conhecer gratuitamente. A fisioterapia massageou os trabalhadores, informações nutricionais para uma alimentação balanceada e o cuidado com a saúde bucal. Essas foram algumas ações realizadas. O seu Sebastião já aposentou. Foram 40 longos anos de profissão. Mas no transporte, eu trabalho a faixa de 38 anos, mais ou menos. Olha, assistência é uma coisa maravilhosa. A verdade, eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a gente nem merece, nem merece o que esse órgão oferece para a gente. Porque são coisas maravilhosas, assistência total, você entende? É um pessoal que, você chega aqui, você se sente em casa. Você se sente em casa, então isso é maravilhoso. Para a coordenadora de promoção do evento, programações como esta podem fazer a diferença no dia a dia dos profissionais. A gente fica muito feliz porque a gente percebe que é esse o trabalho que a gente precisa fazer, né? De trazer as pessoas aqui, de mostrar para elas como cuidar da sua saúde. E a gente percebe que está no caminho certo, que é isso mesmo que tem que ser feito. A Sara é filha de caminhoneiro. A engenheira também apreciou cada detalhe. A vida inteira eu estive aqui, por ser filha de caminhoneiro, neto de caminhoneiro, sobrinho de caminhoneiro. Então, a vida inteira eu estive sempre participando aqui com o pessoal da área da saúde. E também, hoje, eu não participo mais do pessoal do transporte, mas hoje eu estou com comunidade aqui dentro, aproveitando aqui junto com o pessoal, que é muito bom mesmo. E aí